Neste domingo a CP joga 10 horas da manhã, nós vamos conversar aqui com o Evandro. Aproveitou bem a chance, tá sendo legal pra você né Evandro? Tá sim Tito, graças a Deus eu tô conseguindo aproveitar bem a oportunidade que o professor deu. Infelizmente o Digão machucou, mas o trabalho é isso, eu tenho que aproveitar a minha oportunidade pra poder jogar. As oportunidades surgem assim né, um dia você também vai se contundir e você soube aproveitar bem. Você tava legal né, tava bem preparado pra isso né? Sim, eu vim preparando muito emocionalmente pra poder, na hora que aparecesse a oportunidade, eu tava bem pra poder aproveitar. Graças a Deus eu tô conseguindo aproveitar ela bem, conseguindo jogar. Preciso melhorar algumas coisas, mas sei que com o tempo eu vou acertando, mas por enquanto tá bom. Vamos domingo lá buscar a vitória em cima do Junior Team. Poder jogar bem, tem que se apresentar bem lá no ataque um pouco também. Tô marcando muito e jogando um pouco menos né, mas isso daí vai na hora do jogo que aparecer as oportunidades pra descer, eu vou procurar descer com qualidade. A lateral pra você era algum segredo? Algum segredo não, eu treinei aqui ano passado né, como lateral, aprendi um pouco, mas vim aperfeiçoando um pouco mais agora esse ano. Mas não é segredo não, é só procurar fechar bem certinho ali a lateral, depois o resto é normal. Agora você jogou de vez a meia? Larguei. Tipo assim, posso dizer que se ele precisar de mim na meia eu vou jogar, mas agora eu tô com o meu lateral aqui pra poder ajudar ele na lateral. É que às vezes a gente cobra você na meia né, porque a gente conheceu bem você na meia né, mas esquece a meia, Evandro hoje é lateral esquerdo. É igual eu falei, se ele precisar eu vou na meia, mas enquanto ele não precisar eu tô lá como lateral. Negócio é jogar, Evandro. Negócio é jogar. Então boa sorte pra você. Valeu, obrigado, Tietchan. Tietchan.